Música Vem amigos, estamos aqui no quadro reagindo a trompetistas, mais um dia de alegria, vocês todos curtindo bastante o canal, estamos bastante felizes com vocês todos e todas 1h30 da manhã, estamos aqui, e batemos 5 mil inscritos E hoje estamos aqui no reagindo com o primeiro brasileiro de uma série que virão, Moisés Alves Grande Moisés, acho que o trompetista mais gente fina do Brasil Mais amado né, nossa senhora, já teve duas passagens pelo JTF? Tem, duas passagens pelo JTF, putz, demais cara E é pouco ainda, porque a galera sempre pede Moisés, as histórias dele são sempre maravilhosas Não, os workshops deles são engraçados pra caramba, eles contam piada pra caramba Então vamos lá, vai Bruno! Bruno, começando Unleash the hell A latina Clássico Clássico As pausas É, malandragem Isso aí, olha Para, 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 para Tenta frase, velho Não, não, do choro, cara a coisa mais que eu vi aqui do negócio do choro cara, que eu achei foda e o que eu gosto muito de quando eu vejo o trompetista improvisando são duas coisas, primeiro o ritmo o cara não tá lá tocando nota pra caramba, ele tá fazendo ritmo com a frase e a segunda que tem respiro começa uma história termina, aí começa a outra mas tudo conectado os solos do Moisés são muito melódicos é, puta quando ele quer fritar, ele frita também tem umas horas aí que vai fazer isso peraí, peraí, eu vou levantar a cabeça agora tava de cabeça abaixo pra todo mundo nossa nossa mas que visão, que estratégia mostra lá, mostra mais perto caramba, Braga mas Braga, onde você conseguiu esse boné? cara eu descobri uma loja é o shop.jazzjumpetfestival.com.br nossa, que demais super legal só tem produtos pra trompetistas demais eu me acho ali eu falei, eu achei o meu mundo é a sua loja é a minha loja você só vê essa marca agora você é até patrocinado, né? só visto o JTF agora entendi seguindo olha o ritmo aí meio mais, hein? essa frasezinha é mais, hein? mas ó tem a brasilidade e aí e aí Moisés É, tudo muito explicado, né? Não é, não é? Não é, não é? Ah, isso aí é num festival na Paraíba, né? Não, acho que é... São Luís. São? Pelo menos é... Quem tem? Nailson está aí. Moisés. Ah, é? Moisés está aí também, ó. Nailson? Tocando latindo. Então, o cara faz tudo, velho. Olha o cara do Nailson. Ele conta no workshop que está em Cuba, né? Ele toca. É! 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 Não, não, não. Não, não. Mas, pera, 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 para. Não, não. Agora tocando jazz, velho. Ó, o Bru vai ser assim. É aquela coisa que a gente falou, né? Você vê que, puta... a riqueza rítmica no solo dele é sensacional, e o som trompetisticamente falando ele tocou um fácil tenido ali depois ele tocou lá no grave mesmo o som é tudo muito explicado nada confuso e a harmonia também não tem nada que é tipo aquela notinha que ficou fora pra mim o Moisés é um dos caras, é uma das maiores referências que a gente tem aqui é muito monstro, é muito versátil é muito monstro seguiu puta frase, bota essa frase volta, volta, volta você aqui tem que tirar excertos excertos e aí é Ah, é só até a peria aqui. O que música era essa mesmo? Era um conselho de Daniel. Eu não queria ser Cristóvão do Ben. É o Birdlike do Flood Herder. Sabeu que o Birdlike não foi com o Bird nessa saga, né? Eu acho que o Birdlike é o Bird do Charles Parker, né? Foi do Donald Bird. Ah, é? É. Por isso que é com isso, né? Que bicho! Ele chorou depois do Sidmar e antes do Greg Ginsberg. Esse dia foi foda. Ah, galera. É, Moisés! Demais, hein? Cara, Moisés, bicho! Não teria que dizer, né, cara? Caramba! Tem uma história legal do Moisés também no Jasper Beach Festival, no conceito que a gente fez... 2015. O Barry Stripling, né? Ele tocou uma música com a gente, você lembra? Foi o... É... Não, não, não! Ele tocou com a gente antes do... Do Barry Stripper. Ele tocou... Naquela do Count Basie, cara. Que é... No Marshall? Não. Count Basie... Isso aí é o Ted Jones. É... Que tem o Ré lá, agudo lá, como que é? Ah, Count Basie tem o Ré agudo. Cê sabe o que é? É a única que tem lá, cara. É agudão, agudão, agudão. Não. Eu acho que o Barry Stripper não sabe o Ré agudo. Não tem nada. Clark sabe. Tenta ficar bravo com ele. Enfim. Clark sabe. Agora tem que lembrar. É, então, mas... Não é Agora Try, é o... Não, é o outro. Bom, assim... Ah, eu só sei que aconteceu um negócio muito... Agora Try é Bud Rich, não é? É, mas é Count Basie. Bud Rich gravou. Mas essa versão é do... É, é essa mesmo. Então aí, bicho, ele foi tocar essa música com a gente, cara. Aí, o primeiro alto, que geralmente quando chega uma parte do solo, é que ele fala assim, Pô, segue, né? Pra acabar o solo. E ele não falava, sabe? E o Moisés tocando... E ele olhando pra mim, eu falava assim, vai. Aí eu falava pro Diego, era o Diego, ou o Gersinho? Acho que era o Gersinho. O Gersinho... O Gersinho... Chega o Gersinho e o Gersinho lá. Viajando. E o Moisés... Cara, o Chico mora... Aí quando ele seguiu, ele falou... Poxa, vocês querem me matar. Sweet in time. Sweet in time. É isso. É, sweet in time. É isso aí, pô, gente. Então é isso aí. Esse foi o Reagindo do Moisés Alves. E vocês estão reparando nossas camisetas. Camisetas maravilhosas. Camisetas do shop.jazztrumpetfestival.com.br Pensou o Trompete? Pensou o JTF. É isso aí. Eu sou o Otário Nestares. Bruno Garcia. Marcos Braga. Felipe Pipeta. E até o próximo episódio de qualquer um deles, né? Podcast, Reagindo... Tem vários. Fiquem ligados aí. Obrigado pelo 5 mil. Tchau. Tchau. Tchau.